Dois adolescentes de 17 anos são suspeitos de uma tentativa de homicídio contra um jovem de 24 anos no bairro Planalto, em Patinga. O atentado a tiros ocorreu durante a madrugada dessa quarta-feira em uma residência onde, segundo a Polícia Militar, ocorreu uma festa. A Gisele Ferreira está chegando com as informações completas pra gente. É, aí a questão é a seguinte, né Gisele? Infelizmente, nem de madrugada a violência diminuiu, hein Gisele? Pois é, Nico, nem durante a madrugada a violência dá trégua, né? Este fato aconteceu por volta de 4 horas da manhã desta quarta-feira no bairro Planalto. De acordo com a Polícia Militar, duas pessoas, uma delas armada com um revólver calibre .38, invadiu uma residência à procura de um homem de 24 anos. Quando essa dupla viu o alvo, efetuou disparos de armas de fogo e a vítima foi atingida no tórax, na perna e também no pescoço. Esta vítima fugiu do local com medo de ser morta e também os suspeitos, os autores do atentado, também fugiram do local e até o momento não foram encontrados. Suspeitos não foram encontrados. Durante o registro da ocorrência, a polícia conseguiu localizar o homem ferido que estava escondido em uma casa na rua Caxias do Sul, no bairro Veneza. Ele foi levado para um hospital daqui de Patinga, onde permaneceu internado. Mas ele se limitou a dizer à polícia que não reconheceu os autores e também não soube dizer qual seria a possível motivação, que segundo ele, não há desavenças com ninguém. A vítima foi o que ela disse aos policiais, né? Agora, testemunhas deram conta de que os dois invasores seriam dois adolescentes de 17 anos. Embora a polícia tenha todas essas informações, até o momento, os suspeitos ainda não foram encontrados. Eu volto com você, Nico. Obrigado, José. Está na festa, vou invadir a festa e acertar o sujeito. É difícil, é difícil.